Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Lifetech, eu sou o Rafael e neste vídeo aqui eu vou ensinar a você a colocar contorno nas suas imagens aí através do CorelDRAW. E sem mais delongas vamos iniciar aqui então nosso passo a passo. Você vai clicar e segurar a imagem que você quer utilizar para fazer o contorno e arrastar aqui no CorelDRAW. Você vai centralizar ela na página apertando a tecla P e com a ferramenta de seleção você vai selecionar ela e vai diminuir ela até centralizar aí dentro da sua página. Com a imagem devidamente ajustada aí na sua página ou no seu projeto você vai copiar ela. Você pode utilizar a tecla mais aí no seu teclado para duplicar ela se ela estiver selecionada ou pode simplesmente copiar e colar dando CTRL C e CTRL V. Com a imagem duplicada então vamos fazer aqui o seguinte, você vai arrastar ela para o lado e com ela selecionada vai vir aqui em efeitos, em seguida vai vir aqui em ajustar e depois em brilho, contraste e intensidade. Aqui pode ser que as suas barrinhas venham todas no meio, você vai arrastar todas para a esquerda fazendo com que a imagem fique no efeito ela vai ficar toda em preto aí ou em cinzas, tons de cinza no caso. Você vai dar o ok e agora com a imagem dessa forma você vai selecionar ela novamente e vai vir aqui bitmaps, rastreio de contorno, imagem de alta qualidade. Aqui em imagem de alta qualidade, no tipo de traço você vai deixar contorno, tipo de imagem você vai deixar imagem de alta qualidade, aqui em detalhe você pode deixar em zero, aqui em suavização, essa parte aqui seria importante você ver como está a sua imagem, pode ser que seja necessário mais efeito de suavização ou pode ser que seja necessário menos efeito. Aqui no meu caso 25 está me parecendo bem adequado para essa imagem aqui que estou usando. Suavização de canto você pode ajustar aqui também ao que te parecer mais correto e aqui nessa parte inferior é importante você colocar essas opções também. Em remover você vai deixar cor de fundo, aqui você pode deixar automático, veja aqui por exemplo que na minha imagem à esquerda está branco e na segunda está o quadriculado do PNG, é assim que nós queremos essa imagem. Aqui em objetos você pode deixar mesclar adjacente, tudo bem, ou pode desmarcar e depois aqui em imagem você vai clicar nessa opção excluir original e aí é só você dar o ok. Pode ser que mesmo com a opção do CorelDRAW dizendo para excluir a imagem original ele não exclui a imagem, então você vai arrastar aqui essa imagem um pouquinho para a direita, você vai ver a imagem anterior, você vai deletar ela e vamos selecionar a nova imagem. Aqui em cima desta imagem você vai utilizar a ferramenta de contorno, você vai deixar ela selecionada, talvez aqui no seu caso venha como sombra e você vai selecionar aqui contorno. Se você tiver selecionado a imagem e tiver selecionado a ferramenta de contorno você vai ver que nesta parte aqui que eu estou indicando vai aparecer novos menus. Você vai clicar nesta outra opção aqui, contorno externo. O CorelDRAW já vai gerar o contorno em cima dessa imagem aqui e aqui nesta opção você consegue trocar a cor de fundo do contorno. Agora por último, vamos separar o contorno desta outra imagem, você vai deixar ela selecionada e apertar as teclas juntas aí CTRL K. Você vai fazer isso até o CorelDRAW piscar e você ver que ele separou a imagem. Quando você ver que ele separou, você vai clicar sobre ela e deletar a imagem mais escura deixando apenas a imagem de contorno ativa aí dentro do seu CorelDRAW. Você vai apertar a tecla P para centralizar ela na imagem e em seguida a tecla SHIFT PAGE DOWN para jogar ela para trás da imagem principal. E aí como você pode ver aqui o nosso contorno já está feito em alta qualidade. Se você quiser fazer modificações sobre o contorno você vai fazer o seguinte, você vai pegar a imagem principal e jogar ela para trás com SHIFT PAGE DOWN e vai selecionar a imagem de contorno. Ao selecionar ela é só você atribuir a cor que você quer sobre ela aqui, eu quero por exemplo amarelo. E aí em referente ao contorno nós podemos fazer o seguinte, podemos apertar F12 e aumentar ainda mais aqui o contorno. Vamos colocar meio ponto e vamos colocar também em amarelo. Podemos dar o ok e aí vamos jogar a imagem novamente para trás com SHIFT PAGE DOWN. E agora está feito aí o nosso contorno, eu espero que esse vídeo e essa dica tenham ajudado você, se sim por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. E falando em novidades, aqui tem alguns outros vídeos sobre CorelDRAW que talvez você goste. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixa aí nos comentários, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!